Olá pessoal, aqui é o Vinícius Possebom do queimade48horas.com e do proemagrecimento.com e hoje eu vou explicar pra vocês por que que o treinamento aeróbico contínuo, aquele que todo mundo faz, não é nem de perto a melhor forma pra perder gordura e emagrecer. E eu vou ser sincero com vocês, quando eu descobri isso aí eu quase caí pra trás, porque toda a minha faculdade e todos os meus estudos ao longo da universidade foram por água abaixo. E quando eu descobri isso aí, a primeira coisa que eu fiz foi tentar aplicar nos alunos. E eu obtive ótimos resultados, nem eu acreditava. E eu procurei me aprofundar pra entender o porquê que o treinamento intervalado de alta intensidade, que é a base da queima de 48 horas, funciona muito mais eficazmente do que o treinamento da expectativa constante, que é o aeróbico de longa duração. E por que que é treinamento da expectativa constante? Porque tu treina, treina, treina e cria a expectativa de que um dia, amanhã, tu vai acordar mais magro e esse dia nunca chega. Então a tua expectativa segue aumentando e você nunca emagrece. Algumas pessoas até conseguem emagrecer, mas elas reganham peso em seis meses, reganham ou até mesmo ganham mais do que perderam em seis meses. E é assim que tá acontecendo. Então o objetivo da queima de 48 horas é fazer o que? Um emagrecimento rápido e sólido, pra que você não recupere o peso ao longo do prazo. E ainda no final eu vou te dar uma dica de como você pode fazer com que o seu corpo queime mais gordura em repouso. Eu falo em repouso naquele momento que tu tá na sala assistindo um filme e comendo uma pipoca, tu tá utilizando mais gordura, tá? Então assim, hoje eu vou explicar três porquês o sistema queima de 48 horas é muito mais eficaz e efetivo do que o treinamento da expectativa constante, que é aquele que só gera expectativa na pessoa, tá? Então o primeiro porquê é o seguinte, o modelo queima de 48 horas, ele é um modelo não intuitivo. O que que eu quero dizer com isso? Que um mais um pro corpo humano não é dois. Um mais um pro corpo humano não é dois. O que que significa? Que não é quanto mais gordura tu utiliza no exercício, mais peso tu vai perder. Isso foi comprovado por um cara chamado Tremblay. Em 1990, ele estudou dois grupos de pessoas, uma fazendo exercício aeróbio contínuo, que é aquele que tu utiliza mais gordura ao longo do exercício, e exercício intervalado de alta intensidade, que tu utiliza mais glicose ou glicogênio. E ele percebeu que a diferença na redução de peso e redução de gordura não existia diferença. Então ele provou em 1990, faz quase 30 anos, que o modelo de, ah, utilizei mais gordura ou acima de 20 minutos eu queimo mais gordura, não funcionava. E eu fico pasmo como as pessoas hoje em dia ainda pregam isso. Dizem, ah, eu tenho que ficar no mínimo 20, 30 minutos porque daí eu começo a queimar mais gordura. E isso é um dos mitos mais brutais que existem nessa área, e eu tô aqui pra derrubar. Então esse cara já em 1990 provou isso, tá? Então eu quero que vocês entendam que não quer dizer que se você utiliza mais gordura no exercício ou mais tempo de exercício é o que vai provocar um maior emagrecimento pra você. E o segundo porquê é que o corpo humano, ele funciona como biologia. Biologia. Por que biologia? Por que? O corpo humano, ele não funciona como uma calculadora, ele não funciona de forma como uma contabilidade. Isto é, não é quanto mais caloria você gastar, mais você vai emagrecer. Todo mundo fala, ah, hoje eu fiz exercício e gastei 800 calorias. Hoje eu fiz um e gastei 500 calorias. E muitas dessas pessoas, elas se frustram, porque elas veem que elas gastam muitas calorias e elas acham que vão emagrecer. E no final das contas elas não emagrecem, tá? Então um cara que se chama Donnelli, em 2003, fez um estudo e derrubou de uma vez por todas esse mito da contagem calórica. Ele colocou dois grupos e um grupo fazia só dieta e o outro grupo fazia dieta, mas exercício aeróbio. E as pessoas que faziam exercício aeróbio contínuo, que é o treinamento da expectativa constante, que nunca chega esse dia, né? Só cria expectativa. Tiveram um gás calórico exorbitante. Foi 16 meses de estudo. E presumo eu que foi um, eles tiveram um gás calórico de 190 mil calorias. Enfim, se a gente fizesse um cálculo calórico, as pessoas desse estudo deveriam emagrecer em torno de 20 a 25 quilos no prazo de 16 meses. E o autor demonstrou no estudo que essas pessoas emagreceram apenas 5 quilos. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas eles não mediram o gás calórico corretamente. Eles mediram sim, por um método que se chama água duplamente marcada, que não convém agora, porque é um termo técnico. Mas as pessoas, elas estavam sempre em déficit calórico no dia. Isso quer dizer o quê? Que elas comiam muito menos do que elas gastavam. E mesmo assim, só emagreceram 5 quilos. E era pra ter emagrecido 27 quilos. Tu imagina, as pessoas deram quase a volta na Terra caminhando, né? Ao redor do planeta Terra, mais ou menos, né? E emagreceram só 5 quilos. Então, eu ficaria muito frustrado. E você? Acho que sim, né? Então, por isso que o modelo matemático não funciona. O modelo matemático, quem utiliza é o treinamento da expectativa constante, que é o aeróbio de longa duração. E a queima de 48 horas utiliza o modelo biológico, que é o quê? Alteração metabólica, elevação de hormônio que faz a redução de gordura. E não só o gasto calórico. E é isso que vocês têm que estar presente, tá? E o terceiro porquê é a diminuição do quociente respiratório. Esse aqui é uma grande sacada pra quem quer perder gordura sem fazer nada. Alguns estudos mostram que o exercício aeróbio de longa duração, que todo mundo teme em fazer, não altera o quociente respiratório. O que é o quociente respiratório? Quanto mais baixo for o quociente respiratório, maior será a utilização de gordura em repouso, só pra se manter vivo. Então, o treinamento queima de 48 horas, que é o intervalado de alta intensidade, ele diminui o quociente respiratório a níveis drásticos. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que treina com mais intensidade, mas por menos tempo, consome mais gordura em repouso. Isso, quem verificou, foi o Richter. Em 98, ele verificou que pessoas que se exercitam com mais intensidade, com mais qualidade e não quantidade, tendem a ter um quociente respiratório mais baixo. Então, lembra que eu comentei daquela sacada pra te deixar o teu metabolismo um pouco mais alterado e tu consumir gordura enquanto tu tá no sofá, comendo pipoca, assistindo um filme? Então, a grande sacada é você alterar o quociente respiratório. Por isso que, ao montar esse sistema queima de 48 horas, eu pensei nisso. Eu pensei, como é que eu posso, de forma eficaz, diminuir o quociente respiratório pra fazer com que as pessoas, no momento do lazer, no momento que estão tomando um chocolate quente, no momento que estão comendo um cupcake, ainda continuem queimando gordura. Então, é por causa da intensidade. Nos treinamentos queima de 48 horas, tem uma parte que se chama ciclo da queima, que é os exercícios, são baseados em tempo. É 20 de exercício, 10 de descanso. Então, tudo isso é equalizado pra que essa alteração ocorra de maneira significativa e proporcione, assim, o emagrecimento. Então, o que tem que estar presente pra ti hoje são três coisas. Primeiro, o modelo queima de 48 horas é um modelo não intuitivo. Então, assim, não é quanto mais caloria, quanto mais gordura eu consumir, mais eu vou emagrecer. Isso é derrubado por alguns estudos. Isso aqui não é minha intuição que está dizendo, mas sim esses estudos que foram comprovados cientificamente, que serviram de marco pra montar e criar sistema queima de 48 horas. Segundo ponto, o corpo não funciona como matemática. Então, esquece aquelas esteiras lá com gasto calórico. Ah, quantas calorias tu gastou hoje? Hoje a Madonna treinou e gastou 300 mil calorias. Não interessa. Isso é um número. O único número que tem que estar presente pra ti é o CPF e identidade. De resto, esquece os números, tá? E o terceiro é o quociente respiratório, que é um dos mais importantes, que é uma alteração totalmente qualitativa, que enquanto você estiver dormindo, você vai estar consumindo mais gordura. Espero que você tenha ficado presente pra esses três conceitos. Isso aqui é totalmente a base teórica do sistema queima de 48 horas, derrubando o treinamento da expectativa constante. Então, aqui não acontece expectativa. Aqui tu treina e tem resultado, não tem erro. Se você seguir religiosamente o que é pregado e o que eu falo, não tem como dar errado. E foi assim que eu consegui emagrecer diversas pessoas e centenas de alunos, até mesmo alguns familiares meus que não acreditavam em mim e acabaram cedendo. E você tem que entender isso. Então, são três porquês fortes. E no próximo vídeo que eu te enviar, vai ter mais três porquês e ainda uma grande sacada pra emagrecer rápido. Então, muito obrigado pela sua atenção. Se você chegou até o final, é porque você realmente quer emagrecer e quer abandonar de uma vez por todas exercício monótono e chato com uma esteira ou 60 minutos de não sei lá o quê. Muito obrigado e até a próxima. Olá, meu nome é Fernanda e eu já emagreci 6 quilos com o sistema queima de 48 horas, criado pelo Vinicius Possebom. Então, eu nunca pesei o que eu tô pesando atualmente. E inicialmente, quando o Vini veio, me propôs essa aula, esse treino rápido, curto, intervalado. Eu não acreditei muito, achei, botei em dúvida, porque quem não gostaria de ir pra uma academia, ficar de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, enfim, treinando e ter uma queima de gordura, né? É um sistema muito bom. E quando a gente começou a fazer esse treino, realmente eu vi os resultados. Eu gostei muito, tô muito satisfeita com os resultados. E tenho certeza que você também vai ficar. Então, eu dou a dica aí, façam esse treino, que tem um resultado muito bom. E obrigada, Vini, por estar me ajudando. E espero que tu continue ajudando todo mundo aí com as tuas dicas e teus vídeos. Olá, meu nome é Leandro Demenig, e eu perdi 10 quilos de gordura com o sistema queima de 48 horas. Eu vou confessar pra vocês que no início, eu achei a ideia do Vinicius Possebon meio maluca. Só que eu odeio esteira. Eu não gosto de ficar horas na academia fazendo aeróbico. E nem tenho tempo pra isso. Então, eu resolvi dar um crédito. Pensei, vou acreditar no Vinicius. Vamos lá. E pra minha surpresa, eu perdi o que eu queria perder. Ainda tem um caminho pela frente, a gente tá trabalhando nisso. Eu tô entrando em roupas que estavam guardadas no meu guarda-roupa. Quero aquelas peças de estimação que tu não quer doar, porque tu vai usar uma hora dessas? Pois é, tô usando. O sistema funciona. Pode confiar. O Vinicius sabe o que tá fazendo. Ele estudou muito pra chegar no resultado que ele chegou de treinamento hoje. Cara, eu só tenho a dizer obrigado, Vinicius. Obrigado, pró-emagrecimento. Bora emagrecer essa galera. Bora emagrecer essa galera.